É relativo. Presidente Lula, meus amigos, que fala demais e às vezes fala até sem pensar e disse que a democracia da Venezuela é relativa. Não deu outra, pessoal. O Gilmar Mendes veio e arrebateu a fala de Lula e não gostou nada do que o presidente falou. Mendes afirmou, pessoal, que o conceito democrático não é relativo de jeito nenhum. Amigos, que discussão e que bafafá. O que vocês acharam da fala do Gilmar Mendes, contestam na fala do presidente da República? É meus amigos, Luiz Inácio.